Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. Hoje eu venho com um vídeo aqui um pouco diferente pra vocês. Hoje eu quis testar uma receita que ela tá aí meio que bombando no YouTube nessas últimas semanas, que é sobre a falsa mussarela, tá? E eu vi muita gente ainda com dúvidas sobre isso. Eu vi alguns vídeos falando dessa falsa mussarela. Só que na maioria dos vídeos que eu vi, não mostrava o resultado, não mostrava se derretia ou não, tá? Alguns mostrava, alguns não. E isso que deixou mais o pessoal com dúvidas, né? Se ela derretia ou não, pra pessoa poder fazer, né? Então, pra muita gente, muita gente falou que deu certo, muita gente falou que não deu certo também. Então eu vim experimentar aqui essa receitinha pra vocês e contar a minha opinião pra vocês, né? Se deu certo ou não. A minha eu mostrei tudo certinho, pessoal, no que se passou com a minha. Fiz o teste também por último, falando se ela derrete ou não. Então se você quer conferir essa receitinha pra ver se essa mussarela falsa ou a falsa mussarela dá certo, vem comigo. Bom, pessoal, para os ingredientes a gente vai utilizar 250 ml de leite. Vai precisar também de duas colheres de margarina. Duas colheres de sopa. Vai utilizar também uma colher de sopa bem cheia de amido de milho. Vai precisar também de uma colher de sal. Mas você só adiciona o sal se você não for adicionar o queijo parmesão, tá? Se você for colocar o queijo parmesão, você não precisa adicionar o sal. Eu vou utilizar aqui duas fatias de mussarela assim, olha, compridas. Eu vou cortá-la todas em fatias, bem picadinhas, pra ficar facilitando, pra facilitar mesmo na hora que for dissolver tudo. Então vai ser duas fatias de mussarela. Depois disso a gente mexe tudo e vai mexer até começar a descolar do fundo da panela, tá? Até começar a ter uma textura grossa. O que eu fui percebendo quando eu fui mexendo esse creme aqui foi que ele ficou meio puxa-puxa na hora que estava esquentando, tá? Na hora que foi pegando uma textura de creme. Eu acho que foi mais por causa da mussarela, né, que estava ali, que estava sendo derretida. Então ele ficou um creme bem puxa-puxa na hora, mas você precisa deixar ele bastante tempo ali. O meu ficou cerca mais ou menos de oito minutinhos no fogo. Então você mexe aí até ele pegar uma textura bem grossa, tá? Agora já deu o tempo, ficou assim, olha, agora já vou desligar o fogo e vou adicionar num potinho. Vou usar um potinho de margarina pequeno e vou colocar aqui, tá? Na receita fala que não precisa você untar o pote, tá bom? Daí a gente vai adicionar nesse potinho e vai levar pra gelar por volta de seis horas. Então, pessoal, eu ia falar pra vocês assim que eu deixei seis horas gelando, tá? Eu coloquei num potinho aqui desse daqui de margarina, que já estava vazio. E também fechei com uma tampinha, tá? É bom pra você deixar seis horas gelando. Agora eu vou ver se eu desenformo. Então, pessoal, vocês viram aí o resultado? Na hora, assim, que eu vou falar a sinceridade pra vocês. Na hora que eu experimentei mesmo, que eu comi, eu senti também o gostinho do queijo, da mussarela que a gente acrescentou na panela. Só que eu senti bastante também que ela é mais densa, sabe? Por causa do amido de milho. Eu acho que eu deveria ter colocado um pouquinho mais de amido de milho. Se eu fosse essa receita de novo, eu colocaria uma colher de sopa a mais de amido de milho. Porque eu acho que quanto mais amido de milho você coloca, com mais textura de mussarela ela fica. Olha, pessoal, essa daqui é a mussarela verdadeira e essa daqui é a que a gente fez caseira. Olha, até que as cores delas são super parecidas. Agora a gente vai colocar uma de cada lado lá dentro da lancheira pra gente ver se elas vão fazer a mesma coisa, tá? Se elas vão derreter. Pessoal, aqui tá a mussarela de Jordade. A minha lancheira já tá esquentando. E aqui tá a mussarela falsa que a gente fez. A gente vai ver se elas vão derreter na mesma densidade, tá? Se elas vão ficar puxa. Então, por isso que eu já nem coloquei no pão, tá? Pra gente ver aqui mesmo como que vai ficar. Agora eu vou falar pra vocês o que eu achei, tá? Aqui, o que eu vi. Eu vi que essa daqui que a gente fez, pessoal, ela fica mais como um requeijão, tá? Esquentado. Ela não vai ficar puxa-puxa. Ela vai derreter sim, olha, porque ela derreteu aqui. Ela vai derreter sim. Só que no seu pão ela vai ficar como um requeijão. Não como a mussarela que tem essa liguinha, esse puxa-puxa. Muita gente queria saber se ela fazia isso. Então, ó, ela faz a casquinha, a mesma coisa. Mas só que a única coisa que ela vai fazer vai ser repuxar, tá? Que nem a mussarela faz, ó. Então essa daqui, a falsa, ela fica mais assim. Ela não vai esticar. Mas dentro do seu pão ela vai ficar cremosa. Mesma coisa que fosse um requeijão esquentado. Então foi isso que eu percebi aqui nessas duas. Caso você quiser adicionar queijo ralado na sua receita também, você pode adicionar outro tipo de queijo junto com a mussarela. Um outro tipo de queijo que derrete, às vezes, vai ajudar mais. Você pode colocar também, tá? Eu fiz a forma mais simples que eu tinha visto mesmo, tá? Pra vocês tentarem fazer. Comigo não deu tão certo como vocês viram aí. Porque na hora de desmontar, quebrou. Eu tive que cortar a taporzinha porque ela não escolou fácil. Eu acho que quanto mais a milho de milho, que nem eu falei. Quanto mais a milho de milho, mais fácil ela fica também pra desenformar. Eu queria muito passar pra vocês. E se dá certo, eu falo aqui. Se não dá, também eu venho e conto pra vocês a minha experiência. Então foi isso. Essa foi a mussarela caseira. Se você fez aí, deu certo, conseguiu. Deixa aqui nos comentários que eu vou adorar saber, tá? Que deu certo pra você. Então é isso, tá, pessoal? Um beijo no seu coração. Esse foi o vídeo de hoje. E até o próximo vídeo. Eu coloquei a receita certa, pessoal. Porque eu não fiz nem a metade. Fiz a metade da metade da receita, tá? Só que na descrição eu vou deixar a receita completa pra vocês. Então essa mussarela, pelo que eu vi, ela é mais um requeijão, tá? Ela não é uma mussarela que ela fica puxa-puxa. Dá pra vocês verem no teste. Ela não fica tão puxa-puxa. Ela fica meio que um requeijão derretido no seu pão, tá? Quando você derreter, ela vai ficar cremosa dentro. Não puxa-puxa, e sim requeijão. Então... 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 O que é isso?